Música Oi gente Oi gente Tudo bom Hoje é nosso primeiro vídeo A gente tá bem feliz Bem parceira Então A gente postou um negócio no Face E a gente pediu pra que vocês falassem Sobre os assuntos Que a gente tinha que falar no vídeo Então o ranking O top de todos foi falar sobre a Rei Então Não é difícil falar sobre ela Porque eu convido com ela há 16 anos Então Vai ser muito fácil É um pouco da história dela Pra vocês conhecerem mais ela Porque Vocês veem ela no Facebook Mas não sabem o que ela tem direito E todo mundo que conhece ela Sabe direitinho o que ela tem Então A Rei hoje tem 16 anos Ela nasceu no dia 29 Do 4 de 99 Então Quando a nossa mãe ficou grávida Da Rei Ela teve contato com uma pessoa que teve rubelda Daí no nascimento da Rei Foi tudo normal Até o parto foi normal Daí quando ela veio pra casa Ela só dormia E quando ela mamava Ela Ela Às vezes tava dormindo também Ela não tinha muita reação Assim Daí Foi então que a vó Ele Estranhou o jeito dela Daí Ela pegou e disse Pra nós levar pra mãe Agora que ela era muito pequena Levar a Rei no médico Daí O médico disse Que fez uma bateria de exame Daí o médico disse Que não estava 100% a saúde dela Que ele encontrou duas leias fora do Tipo Trocadas do coração dela Daí Eles tinham que fazer uma cirurgia no coração Enquanto antes Daí ela fez com dois meses e meio A cirurgia O médico disse que tinha risco Porque toda cirurgia tem risco Depois A cirurgia correu tudo bem Ela tem uma cicatriz no coração Daqui Até aqui Eu acho né Rei E E Ela pegou Mais embaixo É Daqui de cima Até aqui né Daí após a cirurgia Ele disse que Quase a gente perdeu ela Ela Quase a gente Foi muito grave Tipo A Rei Não era pra estar aqui Ele falou Daí A cirurgia Resultava Resultou No caso dela Não falar E caminhar Daí O contato que a mãe teve Com a pessoa Que tinha rubeula A Rei Teve Teve E tem até hoje A microcefalia Que é um cérebro Que é um cérebro muito pequeno Tipo Ela 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 tem 16 anos Ela era pra ter um atraso mental Daí ela tem 16 anos Era pra ela ter o cérebro de uma criança O cérebro não O Pensamento De uma criança De uma criança que tem 10 anos É um atraso mesmo Só que por milagre de Deus a Rei não tem nada disso Porque ela entende tudo que a gente fala Ela é muito esperta Ela tem Facebook Tem Instagram Tem Ahn Instagram Tem Facebook Também tem Snapchat Também tem Mas nem eu sou muito Né? Duas mais do Face Duas 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 E daí Ela fez Bastante Fisioterapia Só que Infelizmente Ela Tem que fazer uma cirurgia no quadril Porque ela fica muito tempo sentada Mas se Deus quiser Vai dar tudo certo Mas isso serve pra um tempo ainda E então Ela Sabe muita coisa Ela já Frequentou a escolinha De Pessoas especiais De Cebolinha Aqui da nossa cidade mesmo Frequentou a PAI E Frequenta até hoje a ACD Daí Lá na PAI Eles disseram pra ela Que ela não precisava mais Porque ela era muito inteligente Tipo as professoras Diziam Que que é isso Que aquilo Elas já sabiam Então eles acharam melhor Mandar ela pra uma escola De Pessoas Normais No caso Tipo Crianças Da idade dela Pra ela Pra ela se Distrair Assim Mas infelizmente As escolas Que tinha monitora A monitora Ela não sabia Levar No banheiro Não sabia Dar água Pra ela Às vezes a minha mãe Ia na escola Então a minha mãe Achei melhor ela ficar em casa Com a gente Que ela ia aprender muito mais E ela é muito esperta Porque o meu vô Tem tablet E ela ensina pra ele A mexer no tablet Ela aprendeu a ler Outro milagre Ela aprendeu a ler E a escrever Sozinha Né Re E daí Ela aprendeu a ler E escrever Sozinha O ensino a todo mundo Quando eu chegava Da escola Eu Quando eu era menor Eu entrava no Orkut Daí Ela ficava ali Do meu lado Na cadeira de rodas Caminhando Ahn Ela ficava ali Comigo Do lado da cadeira de rodas Escrevendo Desenhando Daí teve um dia Que ela pediu pra jogar Joginho no computador E nunca mais Seu do computador Ela aprendeu tudo Sozinha Então Essa é a história Da Re Assim Que a gente A gente tem ela Um anjo Dentro de casa Uma benção E a gente é muito feliz Porque ela Além de Tipo Ela não caminha Ela não fala Mas ela entende Muita coisa Ela entende O que a gente tá fazendo Na Glória Ela sabe o que eu tô falando Pra vocês Ela vai ser boa E a gente vai ser Juntas Não é Re Então a gente tá Muito feliz Com esse nosso Primeiro vídeo Como tem muitos Temos uma lista enorme Não é Re Do que fazer Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do nosso primeiro vídeo Juntas Não é Re Com essas unhas Por fazer né Porque eu não faço tudo Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado A gente vai tentar Botar um vídeo A cada semana Na Re Espero que vocês Curtem Compartilhem Inscrevam-se no nosso canal Vai estar o link Todo em cima Embaixo Não sei onde vai estar o link Do nosso Face Da nossa página Instagram Snapchat Pra vocês nos seguirem Por tudo Um enorme beijo Manda beijo Manda beijo Sorri Manda aquela cara que você faz Beijo gente Tchau